Abertura 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 jetiv원이 cont cumplir M cords Com A odc A F F B D Q Mulher com mulher, homem com homem, fiado, homem, sube, mulher com mulher, fiado, carré. Esse fiado é homem, esse fiado é homem, esse fiado é homem, esse fiado é homem. Chega na terra e já não vinha, fica no fogo e não me engana. O fiado já mete no mundo, o fiado já mete no mundo. O fiado já mete no mundo. Amém.